Daqui a pouco estarei indo ao seu encontro e te aguardarei ansiosamente no altar. Te aguardo lá. Um beijo. Música Amor! Tá tudo lindo, do jeito que a gente planejou. Tá tudo lindo, do jeito que a gente planejou. Música Amor! Música Amor! Música Fernanda, seja tão feliz quanto eu sou com sua mãe. Que eles sejam tão felizes quanto eu e Narciso somos. Que Deus coloque muito amor, perseverança, fé, união. Fernanda, faça tudo para tornar o Leandro tão feliz como a Bete fez para mim. Fernanda, muito bem-vinda a nossa família. Te amo, filha. Eu te desejo de coração muita paz. Música 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 Daqui a alguns minutos estarei ansioso por encontrá-la e para crescer como família. Estou muito feliz. Te amo muito. Mô, eu te amo muito. Vamos aproveitar agora. Vamos aproveitar a festa que está maravilhosa. Espero que seja muito bom para todos e te amo hoje e sempre. Música 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 Música